Pessoal, nós chegando com mais um vídeo para vocês, instalando aqui a buzina verdureira, pessoal. Deixa eu dar só uma dica para vocês aqui na montagem. Ficou assim então, as três buzininhas montadinhas, né? Aqui ficou assim. Esse aqui é o nosso tapessor, a gente vai dar um ar depois no cilindro ali. Cilindrinho de gás. E aqui, pessoal, quero deixar essa dica desse dispositivo para vocês aqui. Esse dispositivo é aquela chavinha, deixa eu mostrar para vocês verem aqui bem de pertinho. É uma chavinha que aciona como se fosse aquela chavinha contatora, sabe? Vou mostrar para vocês aqui. Aí eu fiz o suportinho aqui de ferro, peguei uma barrinha achada, dobrei. Fiz aqui dois furinhos, olha, como é que tem um parafusinho no meio ali, tá vendo? Deixa eu focar bem para vocês verem aqui. Tem um parafusinho ali no meio. Com a porquinha, soldei essa pecinha aqui, ó. Ó, soldei ela ali, certo? Ó, soldei a barrinha chata ali. E na porquinha, a porquinha então, ela gira no parafusinho que está soldado as pontas dele. Ó, fácil. Encaixei a pecinha ali por dentro, né? Dei uma pressãozinha aqui nas pontas. Encaixei ela ali, ó. Passei um isolante para ela não escapar. Ficou assim, ó. Por que eu fiz isso aqui? Porque ela vai ser colocada lá embaixo, pessoal, no pedal da Kombi lá. Um pouquinho do lado da embreagem lá, no cantinho. E aqui vai ter uma correntinha que vai puxar essa pecinha, fazendo ela acionar a buzina. Liberar o ar na solenoide, né? E da solenoide então, mandar ar para a nossa buzina. Então, essa pecinha vai trabalhar assim, ó. Vai trabalhar deitada, que a correntinha vai puxar lá para cima. Beleza? Então, só passando, deixando essa dica rápida para vocês aí. Não esqueça de se inscrever. Ativar o sininho, compartilhar. E depois de tudo montadinho, vou estar testando a buzina para vocês verem. Testando a pecinha também na prática, com a correntinha já, né? E aí vai ficar chique. Beleza? A correntinha aqui, ó. Certo? Aqui é o dispositivo que eu fiz aqui, ó. Quando eu puxar a correntinha, ele vai, ó, acionar a travinha, ó. Tá vendo? Vendo? A correntinha vai ficar aqui no alto aqui, ó. Igual do caminhão, vendo? Aí quando eu for buzinar, ó, barulhinho. Entendeu como é que é? Vou fazer um testezinho só para ver aqui, ó. Vê como é que vai ficar a buzina, que se vai funcionar ou não, né? Fraquinho o ar, né? Aí deu uma buzinadinha. A hora que eu abri o ar mesmo.